Jamaica Ele gosta Tome, tome, tome Uuuui, tome Dança gatinho, dança Uuuui Tome Cavalo, tome Tome Dança gatinho, dança Tome, tome Tome Ele gosta Dança gatinho, dança Cavalo Uuuui Ele gosta Uuuui Dança gatinho, dança Cavalo Uuuui 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 Dança gatinho, dança Tome Dança gatinho Cavalo Uuuui 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 Dança gatinho Dança gatinho, dança Dança gatinho, dança Uuuui Cavalo Tome 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 Uuuui Tome Uuuui Ele gosta Uuuui Tome 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 Tome